Então galera, é o seguinte, ta começando o vídeo ai, essa é a parte 1 beleza, parte 1 porque ia ficar muito longo se eu fizesse parte 1 e parte 2 juntos, se eu fizesse apenas um vídeo, então eu dividi em duas partes, e ai vocês começam a ver a parte ai do Porto Viou, ai grande, grande, grande pra caramba, tem muita coisa ai, principalmente no verão, tem uma praia artificial que a gente faz, tem um relógio bem legal pra ver também, quando chegar no verão eu vou lá de novo, e gravo de novo pra vocês, pra vocês verem a diferença como é, porque ai só tem neve, e ai poucas pessoas estão circulando por ai, na verdade só alguns moradores, turistas, e uns trabalhadores, mas nada comparado ao verão, quando chegar no verão eu mostro pra vocês, são muita gente mesmo, então aproveita o vídeo ai beleza, valeu, falou. Tchau, tchau. Então é o seguinte, eu cheguei aqui já no Porto, é imenso, imenso, imenso mesmo, ai tem isso daqui, que eu acho que, é uma fábrica antiga velha, eu não sei, vai parecer tipo umas imagens ai pra vocês verem direitinho. É enorme pessoalmente, enorme, e tem esse tipo um navio aqui, tipo assim, sabe, eu não sei bem o que é, mas eu fui lá e tem meio que um spa em cima dele, tipo no topo, tem uma piscina e a galera fica tomando banho, tipo água quente, tá ligado, pra você ficar relaxando e tal. Então tipo, em pleno frio, a galera tá lá só de toalha e tipo, andando de roupa de banho pra lá e pra cá, tá ligado, e tomando banho lá tranquilo. Obviamente é secado pra caramba, até porque as coisas aqui é tudo muito caro, principalmente quando é esse negócio de lazer e tal, mas é bem interessante, porque tipo ó, o navio, não sei o que é isso, tá bem no gelo, tá vendo, ó, congelado, e as pessoas estão lá, tipo de boa, é, com roupão, e só tranquilo assim, tá ligado, no frio, acho que tá fazendo menos cinco agora, e a galera lá, fica tranquilo, relaxando, isso é uma boa, né, pra quem tem muito dinheiro é uma boa, ficar aqui olhando o porto, tranquilo e curtindo lá. Eu vou mostrar um pouquinho aí de frente, pra ficar melhor. Então galera, o que eu tava falando é isso daqui, ó, aí tem uns roupões lá, tá vendo, ó, roupão tomar banho, e acho que dá pra ver a evaporação assim um pouquinho, e ali é onde a galera toma banho, tá ligado, agora lá atrás é uma coisa bem interessante, que eu não sei bem o que é, mas parece umas casinhas, tipo, pessoalmente é, é, é mais bonito se ver, é um negócio velho, não sei o que é aquilo não, mas é bem interessante. Agora, a gente vai lá pro outro lado, que é onde tem aquela roda gigante lá, não sei se vocês dão pra ver, enquanto isso eu vou mostrando um pouquinho do, do espaço que, que é aqui, tá ligado, como é e tal, essa parte aqui, porque eu acho que tem dois lados, não sei, eu sei que é enorme, aí vocês vão vendo aí, beleza, valeu, até lá, falou. Tchau, tchau. Só pra vocês terem uma noçãozinha aí, ó, do que é a neve, tem uns caras lá em cima, do gelo, tentando resolver, acho que ele não vai sair nem tão cedo, volta aí uns dois meses, pelo menos um mês por aí. Os caras lá, tranquila, sem medo de, de afundar, nem porra nenhuma, poder na natureza, filhão, vai brincar, tchau. Eu não sei bem porque eu vim aqui, até porque é muito longe de onde eu tava, tipo assim, é no porto ainda, mas é bem longe, porque eu tava, tipo, no centro, mas tá aí umas imagenzinhas aqui, acho que é estacionamento ali, e aqui onde eu tô é atrás do cinema que tem aqui, ó, tem um cinema enorme, e lá pra frente tem outras lojas, tem, tipo, muita, muita loja aqui, você pode comer, você pode ver um filme, parece que eu nunca entrei lá não, só deu pra ver, assim, de fora mesmo, e ali, ó, um pouco mais da imagem das casas que eu falei pra vocês. Não sei se dá pra captar bem, mas é uma boa tentativa. E aí